Olá pessoal, aqui é o visto do canal aqui na roça. Hoje eu quero mostrar quem quer acabar com esse vírus no corpo. Quem tem problema de gripe, né? E querer matar esse parasita no corpo. Esse aqui é uma boa dica. Esse aqui é o melão de São Caetano, né? Esse aqui é o melão gigante. Pode ver, olha. Dá um baitão, olha que grandão que dá. Não cabe na mão, né? Esse é o melão de São Caetano. Eu faço aí, né? Tempo do chá. Pode usar, fazer o chá das folhas, né? Vou usar, pegar umas três folhas dessa, bota numa xícara com água quente, né? Esquenta aí, deixa em dez minutinhos. Já está pronto o chá, né? Pode tomar aí. Quem não faz mal, o que faz é só o bem. Esse melão de São Caetano é um santo remédio, né? Para quem não acredita, pode pesquisar mais na internet aí sobre o melão de São Caetano, né? Que vão dizer o que é bom para aqui, né? Para várias doenças aí. E para mata até o câncer, né? Esse aqui é previne, né? Previne o câncer. Essas... E gente faz salada, né? Faz salada dele também. Aqui tem um baitão, olha. Grandão é tipo de um casco de jacaré, para quem nunca viu, né? É engraçado, né? Uma planta exótica. Eu plantei aqui na cerca. E plantei mais aí. Nasceu, espalhou por tudo aí, olha. Bastante agora aí. Aí pelo chão. Aí como apodrece aí, né? Aí já tem mais aí, olha. Já tem mais. Até já arranquei algumas mudinhas para dar para o pessoal aí que passa na beira da estrada aqui e acha bonito, né? Aí já também, já duas mudinhas para o pessoal levar. Mas é isso aí, pessoal. Se quiser fazer um... um remédio aí para matar o vírus, esse aqui é muito bom. É a murinha, o... É o melão de São Caetano, né? Mata o vírus mesmo. Eu tomo mais vezes o quanto, faço chá. E é muito bom. Até mais, pessoal. Gostou aí de ver? Deixe o joinha, inscreva-se no canal aí. Até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.